Agora eu já posso falar aqui, como prefeito portanto de todos os estadunidenses, e venho neste momento, abordar todos os meus compromissos de campanha, para partir deste momento, começar a prover o bem social para todos e para todas, em toda a dimensionalidade que a gesta pública vai passar, tanto esta, que é a ligação do gestão público, atender a todos os indústrições, é por isso que agradeço do nosso povo na rua, que mundo da esperança, da viola e da bumbia, hoje o número do ato do mirando a prefeitura. Aplausos Aquele que chegar com uma roupa que não tiver igual a sua, é porque talvez não tenha condições de comprar, mas receba como se tivesse um irmão chegando para a gente fazer a diferença com a roupa, tá certo? Eu vou chamar o novo secretário de Administração e estudante de Direito, Flávio Ferreira Marques. Flávio Ferreira Marques. Vou chamar o secretário senhor Afonso Alexandre do Amaral, técnico em contabilidade e gestão, por favor. Vou chamar o tesoureiro Rubens Espíndola Ferreira, porque Albonete Melo, que era a nossa tesoureira, de última hora, pediu a sua renúncia por motivos superiores e quando a família está presente nessa divisão, a mãe e família, o pai, claro que preferem a família. Vou chamar a secretária de Ação Social, Adivinguem, é, Ieda Maria Guedes de Melo Dias. Ação Social.